Ai, peguei! Isso que é galinhada, hein, rapaz! Olha as galinhas da Angola aí, ó! Nossa, pai do céu! Credo, rapaz, que confusão que ela arrumou, ué! A bicha... A bicha reclamou mesmo! Esse pintinho enche o saco com essa piação dele, essa piarola dele! E o senhor, senhor Tonico? O que o senhor tem a dizer? Hein? Ele não diz nada! Ele apenas concorda! Nossa, o pai do céu, rapaz! Rapaz, se a galinha voaram... Essa foi boa, hein, Rafael? Esse pintinho tinha que amarrar a boca dele, não tem jeito não, amarrar a boca dele! Esse é bom, né? Hum... Enfo! Pegaram um lá, ó! Não sei, não! Pera com o cachorro que tá coando essa galinha! Pitoco! Pera um pintinho pra mim! E aí, senhor Tonico, o senhor tem alguma coisa a dizer? É, elas pulvoram a gente! Ó! Ah, Raquel, você tá mole! E a paulada é canada! Só que não é um pano? É uma cana! Eu sei, mas não é assim! Ah, você vai cair aí, eu sou a besta! Tá bom, olha agora, eu tô só na tranquilidade! Eu vi a vídeo cacetado, ela vai virar pra trás, gurinha mesmo aí! Frag, 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 frag. peguei um milho com anemia ah, está com anemia? milho com anemia não, está com problema de dente arrancou os dentes tudo, só está com está meio banguela opa tchau tio tchau tchonha perigosa a mariposa desesperada 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 Nosso Pai do Céu Fácil não, tadinho dos bichos Fica até escorração dos bichinhos espantando Fica até escorração dos bichinhos